sejam todos bem-vindo a essa faust aqui na dogecoin faust mas pessoal esse vídeo aqui também é pra falar é que é uma oportunidade você conseguir uma quantidade de doge até de litecoin se quiser essas outras moedas ali de cima pra mim não está dando certo tá é envia diretamente pra faustpay porém pessoal essa aqui é a faust perigosa porque ela tem bastante coisas que joga você para aqueles sites maiores de 18 anos tá então tomem cuidado ou até é direto você vai colocar o endereço aqui de carteira é às vezes já te joga direto lá pra página às vezes dá certo às vezes não é mas é só retornar aqui que o site coloca o endereço da sua carteira que dá tudo certinho aí é um site bem simples não tem dificuldade nenhuma é só você ir lá colocar o endereço da sua carteira fazer esse resolver esses captchas aqui e pronto tá você já vai ganhar uma quantidade de frações é não é infinito tá eu pensei que ia ficar aqui e ganhando o dia inteiro mas não não funciona desse jeito tá então não vai não vai criar expectativas que vai ficar aqui o dia inteiro aqui que não vai dar certo tá é é coloque ali o a extensão do tempo irmão quem tá e até uma eu vou mostrar bem rápido ali mas é que bloqueia também páginas é no caso ali bloqueia tudo tá bloqueia propaganda tudo e isso ajudou bastante tá pessoal ajudou bastante a não ir para esses sites para esses outros sites aí é maliciosa aí aí tá então utilizem isso né utilizem a extensão para conseguir fazer esses esse site aqui da dogecoin aí é para os adoradores né dose dogecoin e também de litecoin é aqui eu fiz o teste com as outras essas duas extensões ele para o vídeo para vocês verem tá o nome dela só aquelas duas já tá bom já tem vídeos aí explicando sobre elas também paga direto tá então a boa é essa que paga direto cai direto lá na falsipei nada demais tá o link como sempre eu vou deixar aí na descrição do vídeo tá e pessoal ajude aí o canal a crescer mais aí com os inscritos estamos chegando a quase mil inscritos aí estamos trazendo novidades aí não só que a final do clai como também outras falsetes tá é então se se inscreva no canal deixe o seu joinha que isso ajuda bastante tá vou deixar o link na descrição do vídeo desse site aqui e também aí fixado nos comentários não perca oportunidade tá pessoal de acumular o máximo possível lembrando dogecoin já chegou a valer nada e agora né tá um valorzinho bem alto e aqui como mostrei né tá o vídeo bem rápido ali mas já cheguei no limite aí da faust que não é muito muito tá pessoal pelo que eu vi ali eu fiz aqui essa quantidade aqui que dá 10 vezes né a litecoin também eu tentei colocar ali né fiz tudo doge eu pensei que dá para fazer mais da litecoin porém não você tem que escolher tá ou dogecoin ou litecoin então lembrando um site perigoso esse então tem que ser para mais 18 anos tá e tomem cuidado né não utiliza as duas extensões ali e fora isso pessoal vai que vai pega tudo aqui é rapidão e depois a próxima já vai para a próxima falsete beleza espero que tenha gostado até o próximo tutorial